Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Se você é novo, tá chegando agora, caiu aqui no canal de paraquedas, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, tem vídeo novo todo dia, todo dia um feitiço, uma simpatia diferente pra te ajudar. Deixa o teu like, porque o teu like é mágico e claro, deixa o teu comentário também, volta aqui pra dizer o resultado do teu feitiço, que eu garanto que vai ser positivo, tá certo? Bom, o nosso feitiço de hoje é uma amarração, é bem simples como a maioria dos feitiços aqui que a gente passa no canal, né? A intenção é ajudar vocês da forma mais simples. E o ingrediente principal é a fé, né? É a fé e a tranquilidade quando vocês estiverem fazendo os feitiços de vocês, tá certo? Bom, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de uma foto do ser amado de vocês, tá? Faz de conta que esse desenho aqui é o meu ser amado. Pode ser uma foto de corpo inteiro, pode ser uma foto 3x4, só não peguem fotos que estejam com outras pessoas, tá? Tem que ser uma foto do teu ser amado aí sozinho, tá certo? Daí vocês vão virar a foto, no verso da foto vocês vão escrever o nome dele e o teu por cima, tá? Vocês vão fazer isso por três vezes. E aí vai ficar assim, ó, tá? Eu escrevi aqui o Frederico Filho três vezes e o meu Gertrude Silva três vezes por cima, tá? Ficou assim, tá certo? Daí vocês vão precisar de uma fita, tá? E é uma fitinha de cetim vermelha, gente. Tem que ser uma fita vermelha, tá? De cetim. Não pode ser lã, não pode ser linha, tem que ser vermelhinha, tá? E fita. Pode ser cor de rosa também, tá? A caneta aqui pode ser qualquer cor também. Pode ser lápis, se vocês preferirem. Eu só não usaria caneta preta, tá? Daí é o seguinte. Vocês vão pegar essa foto. E daí nós vamos enrolar essa foto, tá? Ó. A gente vai dar os nós aqui pra frente. Tá? Só fiz uma cruz aqui pra facilitar. Daí é o seguinte. A gente vai dar um nó e vai falar. Que esse nó una para sempre o coração do fulano ao meu. Um nó. Segundo nó. Que esse nó una para sempre o coração do fulano ao meu. Tá? Dá um nó forte. Terceiro nó. Que esse nó una para sempre o coração do fulano ao meu. Tá certo? Então, vai ficar assim, tá? A foto. Tá? Ó. Ficou uma cruz aqui atrás pra prender a fita mais fácil. E os três nós. Daí vocês vão pegar essa foto, tá? Com os nozinhos. E vão guardar na gaveta de roupa íntima de vocês. Tá bom? Essa é uma amarração que se você quiser, você desfaz. Isso aqui vai ficar guardado enquanto você estiver com a pessoa. Tá? Pode chegar um dia aí que você falar, não quero mais, né? Quero me desfazer, não quero mais esse relacionamento, não tá me fazendo bem. Enfim. É... Você tira de lá e você queima. Queima tudo, tá? Queima o papelzinho, queima a fita. O resto das cinzas você joga fora. Pode jogar em água corrente. Tá certo? É uma simpatia que não tem dia, não tem lua, não tem hora. Pode ser feita a qualquer momento, tá? Muita gente pergunta de fase da lua, é... Assim. As pessoas podem usar a fase da lua se elas seguem a fase da lua pra fazer as coisas na vida, né? E muitas pessoas não estão nem aí. Então, assim, se você não segue a fase da lua, então não se importe muito com isso, tá? Agora, se pra você for muito importante, por exemplo, magia de amor, não faça em lua minguante, tá? Mas aqui você vê que a grande maioria dos nossos feitiços não trabalha muito com a fase da lua, tá certo? Bom, façam e depois voltem aqui e contem o resultado dessa amarração que vocês estão fazendo aí pra manter o ser amado bem juntinho, bem pertinho, bem doce, né? Bem fofo com vocês, tá certo? Bom, pessoal, então esse foi o feitiço de hoje. Espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo feitiço. Tchau, tchau!